Música Nem vem, nem vem, ninguém que tem Se tem o que prazer, vem, mas se vacilar, vai rodar E se tu vem, é melhor pedir mãozinho, se chega no sapatinho, já falei do empianinho, rapá E se pode, que pode, chega, mas vai ter que aturar ou por erro de derrubar Só tem dois lados, põe aqui ou é de lá, fica em cima e aqui não dá, se sobrou vou empurrar Cachorro de dor, não se chora em 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 dor Chegou o comboio do terror, vaciloto já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, vaciloto já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Então se atirar, se joga, pula sem medo, com a gente é isso, aqui nem quem vai se entregar Aqui é time de primeira, meu irmão, não é segura de missão, não é de terror e derrubar Mas se não aguentar, carrega, pede licença, pede as contas, pãe e peça, não vai ter que me engolir E a ser com cem anos, sem vasilina, vai chorar, querida menina, então pede pra sair Cachorra de dor, não vai ser dor, não vai ser dor, não vai ser dor, não vai ser dor Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você louco está rogando, quero ver me segurar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chegou o comboio que eu quebrou Ninguém vai segurar Chegou o comboio que eu quebrou Vazido, outro já rodou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazido, outro já rodou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazido, outro já rodou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazido, outro já rodou Quero ver me segurar